Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para amar nossos filhos. A ti Senhor, toda honra, glória e todo louvor. Bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos 127, 3 Senhor, peço-te neste momento que abençoe todas as famílias. Nossos filhos são heranças, são legados, são presentes do Senhor. Ajuda-nos a amá-los, cuidar de cada um, educá-los e zelar pelos nossos filhos, baseando-nos nas palavras e no amor do Senhor. Que possamos ensiná-los o caminho que devem seguir. E que estes ensinamentos sirvam para a vida toda. E consequentemente, eles vão colher bons frutos. Pois filhos são joias raras perante os olhos do Senhor. É o que te peço e agradeço, Pai. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e família. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração. Se Deus assim o permitir. Deus te abençoe. Deus te abençoe.